Os municípios da região norte, nordeste e centro-oeste, que estão em situação de emergência ou estado de calamidade pública, vão receber linhas de crédito especiais para financiar o setor produtivo. Foram autorizados empréstimos de até 200 mil reais com prazo de pagamento de 30 dias. Além disso, o valor pago aos atingidos pela seca ou fortes chuvas aumenta de 300 para 400 reais. A medida deve beneficiar 500 mil famílias.